Então, muito boa tarde. Nós somos a vez fotológicos da Casa do Povo da Recena e, como foi aqui dito, temos como objetivo de representar o mais fielmente possível o que foram os costumes dos nossos avós, mantendo todos os característicos próprios da região e da transição entre o Ribatejo e a Extremadura, mais propriamente entre a Lusíria ribatejana e Lisboa, a Lusíria de Zilacar. Como dizer, isto do folclore, não é só dançar e cantar, vamos então recuar pelo menos 100 anos e fazer uma breve apresentação das vivências de outros tempos, quando o nosso povo tinha necessidade de vender os seus produtos, apergoando-os pelas ruas em Alberta, em uma tranca de Sira e, na maior parte dos casos, logo pela manhã, em Lisboa. Senão Chuba, certamente vai chegar. O trabalho de um menino é pouco, mas quem não o aproveita é louco. Parece-me, há ali porém alguém que é que precise de engraxar os sapatos? A senhora pela manhã, a Horta Felícia Freixo, que acabava de apanhar. A senhora pela manhã, a Horta Felícia Freixo, que acabava de apanhar. A senhora pela manhã, a Horta Felícia Freixo, que acabava de apanhar. A senhora pela manhã, a Loura Miranda, a Horta Felícia Freixo, que acabava de apanhar. Caroline老ance, que acabava de agarrar. A estranha da manhã, a cor Core přijdane, a Horta Felícia Freixo, que acabava de apanhar. O padre é que já comeram os filhos e alunos, alentou-lhes peixes, com certeza. O padre é que já comeram os filhos e alunos, alentou-lhes peixes. O padre é que já comeram os filhos e alunos, 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 alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos, 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 alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos, 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 alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos, 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 alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos, alunos, alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos, 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 alunos. O padre é que já comeram os filhos e alunos. Aproveitamos o início do bailarique para nos contar mais uma história. Pois você ia ser, em viados da segunda década do século passado, numa das chique casas da brincadeira caí e existiam em simultâneas. A localidade era pequena, ou apenas 200 e 500 habitantes da séptica, mas ainda não ligavam, deram-se. A localidade era pequena, apareceu com o próprio senhor Ricardo Castilha, que foi o último castilha de assento. Trabalhava para a casa de Vera Tarré, onde era assalariado e, como tal, conseguiu conferir influências para seus paus de cavaleira, que são as mães, as tias ou avós, as moças casadouras. P 87, Viva como tal é o passado. Ali era assim mais um dos teus passos. P 87, Viva como tal! P 87! P 87, Viva como tal. P 87, Viva como tal. Vamos ver quem é o mais hábil e que consegue conquistar a moça com uns passinhos de Fandango. Bom tocador, lança-lhe a Fandango que faz saber. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando iu, que tu não quiser, viem, que nós quer mais ou menos Quando iu, que tu não quiser, viem, que nós quer mais ou menos Quando o homem cruz a gris, vem o homem ao quere o que Quando o homem cruz a gris, vem o homem ao quere Aproveito esta calminha para chamar a atenção para a distribuição que está ali na frente do palco, ou seja, neste disfarçado palco. E o que estamos ali a apresentar, não é mais do que uma maneira higienosa do nosso povo, é um jogo para aproveitar o pão duro e desse pão duro fazer um verdadeiro pisco. É um turricado, um frisinho de azeite, as padrinhas de sal e o alho espregado, depois aquilo vai ao mundo, posso-vos dizer que é um verdadeiro pisco. E agora vamos mostrar umas influências que nos chegaram da Venda Cruz quando os ganchos dos trabalhadores, principalmente mulheres, vinham para a panha da azeitona e nos trouxeram esta música. E agora vamos lá. 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 O que é isso? 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 Já o baile está parado, já o baile está parado Há falta de ver quem cante, há falta de ver quem cante E esta hora canto eu, esta hora canto eu Vá um bailarico avante, vá um bailarico avante Venho da casa lá fora, venho da casa lá fora Trancada com doze, trancas, trancada com doze, trancas Tenho lá um bobo dentro, tenho lá um bobo dentro Que zoa como tu cantas, que zoa como tu cantas Cantas bem ou cantas mal, cantas bem ou cantas mal Mais bem maior já cantaste, mais bem maior já cantaste Toma lá a ferradura, toma lá a ferradura Foi-se que me mandaste, foi-se que me mandaste Já passei o mar a nado, já passei o mar a nado Nas costas do penho verde, nas costas do penho verde Cantadores como tu, cantadores como tu De uma vez eu bati certo, de uma vez eu bati certo Antigamente, aproveitava a sucedência do penho trabalho Para lançar as pulhas Pulhas estas são ditos de carácter satírico Criadas na vida da comunidade E com algum exagero ofensivo Muitas vezes levantando calúnias Que mais é uma vez E mais um que eu vou te ver Para que o povo desta terra Fique em todo o deste meio O círculo da círculo é o credo que eu tenho, que é a paz dele que eu leio, que eu acho que eu não busquei. Obrigado.